Aê, pode começar. Estão aqui hoje participando aqui, né? Nesse evento, 12º Encontro de Rádio Amadores. Já vamos começar por aqui uma palavrinha com cada um deles aqui. Depois vamos mostrar também ali no vagão onde está a exposição, equipamentos, né? É isso aí, tudo como funciona o sistema de rádio amadorismo, né? Em nosso país. Já estou aqui do lado aqui do Prado, né? Um grande conhecedor, grande rádio amador, né? Já sempre junto com a gente. Tudo bom, Prado? Tudo bem, Darcy? Um abraço a todos, bom dia, né? Satisfação estar aqui participando do 12º Encontro de Rádio Amadores aqui em Cachoeira Paulista. A gente fica contente porque já tive a oportunidade de participar várias vezes já dos encontros aqui. Promovido aqui pelo Darcy, o Sebastião, enfim, todos os colegas aí. Então, eu fico muito agradecido. Estamos aqui. Dá um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Aê, seu Prado, né? Rádio Amador, já PY, né? Já assumiu a presidência e também está lá. PY2, Vitor Oscar Alfa. Aê, grande Prado. Vamos conversar com o pessoal aqui. Qual o seu nome também? Manda um alô, pessoal. Meu nome é Simões, sou de Itajubá, sul de Minas, né? A segunda vez que eu venho no encontro, ver o pessoal, bater um papo, né? É bom o encontro aqui. Tem que só divulgar mais para vir mais gente, né? Para ferver a turma aqui, né? É isso aí. Muito obrigado pela participação com a gente aqui. Opa, nosso amigo aqui. Opa, eu sou o Mário PX2ULU8158, eu sou de São Paulo, capital, diretor da RER Pirituba São Paulo, onde tivemos há pouco tempo, né? O grande incentivo aí dos rádio amadores, tanto rádio amadores quanto operadores, quanto simpatizantes, junto com a defesa civil de todo o estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, estivemos lá numa campanha de São Sebastião, né? Conseguimos aí 38 toneladas de alimento, doação, né? Boca a boca, não dependemos de governo, de órgão nenhum. Somos todos voluntários em prol de uma comunicação limpa, saudável e segura para todos. Uma boa tarde e bom domingo para todos. Muito obrigado pela participação. Esse é o serviço do Rádio Amadorismo, ajudar o próximo, ajudar a comunidade, né? É um serviço de trabalho também cultural, né? E vamos conversar aqui com o nosso amigo alemão. E daqui a pouquinho vamos falar com o Sebastião e com o Iker também, organizador daqui do evento, né? Grande amigo alemão, já de muitos e muitos anos, a gente falava pelo Rádio PX, né? Rádio Amadorismo e hoje aqui participando do evento do Cachoeira Paulista. Satisfação, meu amigo? Opa, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos aí que nos escutam, nos ouvem. Um abraço aí e mais uma vez muito feliz de poder participar desse encontro, que só prestigia cada vez mais o nosso hobby, um dos hobbies mais queridos e mais antigos desse Brasil. É alemão, PX4H9524, representando o sul de Minas, a cidade de São Lourenço. Um abraço a todos. Muito obrigado, alemão. Quando a gente se comunicava ainda, naquela época, eu estava lá na Paraíba, né? Hoje é o estado de Minas Gerais e de muitos anos a comunicação com o nosso amigo também. Moça, manda um alôzinho pessoal aí também, manda um abraço pessoal que está nos assistindo. Oi, lógico, eu vou mandar um abraço aos meus amigos rádio amadores, né? P.U. 2, novembro, Hotel Zulu. Sou a Sílvia de Lorena, adoro os encontros de rádio, né? Sempre que posso, a gente está aqui. Só para me ver. Tá bom, Sílvia, representando a cidade de Lorena, né? Obrigado pela participação aqui também. E você? Opa, boa tarde a todos aí. Aqui é o Paulo Cavadeira de Lorena, esposo da Sílvia aí, P.U. 2, novembro, Hotel Zulu. Sempre estamos por aqui, né? Juntamente com o pessoal aí de Cachoeira Paulista, prestigiando. Estando aqui sempre dando um apoio também. Isso é muito importante. Obrigado, Paulo. Está aí o casal hoje, representando a Lorena aqui com a gente aqui, né? Opa, estamos aqui com o Daniel também, né? Participando com a gente sempre junto aí nos eventos de radioamadorismo, né? Comunicação. É, a gente vem aí para ajudar na divulgação, na estrutura, o que der para ajudar. A gente está sempre aí junto com o pessoal do radioamadorismo. Tá certo, é isso aí, né? É a união de radioamadores aqui. E já vou convidar aqui, chega para cá o Ica e o Sebastião também, né? Onde está acontecendo aqui o evento, né? Para mostrar para a gente aqui o sistema de antena, sistema ali de equipamentos também. Eles vão estar mostrando para a gente. Chega aqui o Sebastião, né? Aqui, ó, em frente aqui, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o evento, né? De Cachoeira Paulista. Deixa eu ficar no meio aqui. Isso, para a gente mostrar para o público aqui. Aqui, ó, o Ica, fala um pouquinho para a gente aqui sobre, né? Esse décimo segundo encontro de radioamadores que está acontecendo na nossa cidade. É, bom dia, boa tarde a todos aí. Obrigado, Darcy, da TV Ventura. É, Cachoeira novamente e o radioamador está fazendo esse evento. Isso também, justamente, a gastronomia que está tendo aqui em Cachoeira. Muita gente, os grupos de radioamadores, o pessoal veio de fora para prestigiar a gente. A gente agradece. E, através da Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal também, deu o total apoio para a gente. O prefeito mineiro, o nosso amigo, o presidente da Câmara também, veio e deu o total apoio para a gente. A gente agradece e espero que a gente possa, cada vez mais, movimentar o radioamadorismo, que faz um trabalho excelente no prol do povo, da comunicação, é um hobby também. Isso é importante para a gente. A gente espera fazer os 35 anos em setembro e fazer novamente um encontro, um encontro mais divulgado. Essa vez, devido, novamente, ao começo da pandemia, o pessoal fala que não está tendo, mas tem uma pandemia. E está o pessoal meio preocupado, então, e também através dos problemas, negócio de enchente, essas coisas, isso é complicado. E o radioamadorismo está fazendo essa nossa parte. Ajuda a defesa civil, ajuda nessa parte, ajuda todo mundo. Espero que a gente possa fazer um trabalho melhor e fazer uma divulgação melhor também. Agradeço o Darcy pela oportunidade de a gente fazer essa divulgação. Darcy, muito obrigado. Espero que em 35 anos você esteja com nós novamente, tá bom? Aí as palavras aqui, né? Do Roque, mais conhecido com o Ica, né? É a organização sempre no evento, desde os primeiros eventos nossos aqui, e ele é sempre correndo atrás, junto com a gente aqui na organização, né? O Ica, vamos lá para o vagão para a gente mostrar um pouquinho sobre a estação? Sim, com certeza a gente vai mostrar alguma coisa sobre o radioamadorismo que está lá no vagão. Aí está o nosso amigo Sebastião aí, que sempre está junto com a gente. Eu, ele, Darcy, Moisés, Daniel, sempre a gente prepara para fazer esse encontro. Isso é importante para todo mundo. E mostrar alguma coisa sobre o radioamadorismo. Tá certo. Vai se preparando a estação, que eu já chego lá. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o Sebastião, que já está aqui do meu lado. Sebastião, como está sendo para você aí, né? Na organização já do 12º evento aqui em Cachoeira Paulista. Boa tarde, Darcy. A todos que acompanham a TV Aventura. A gente está aqui representando o grupo de radioamadores, organizando. E é um prazer muito grande que a gente tem de todo ano estar por aqui. Você também quer um radioamadorismo e também tem a sua reportagem aí. A gente fica agradecido de estar, mais uma vez, prestigiando o nosso trabalho. E a gente tem de agradecer o pessoal que veio. Lorena, Guaratinguetá, São Paulo, Minas Gerais. Tem vários aí. Itajubá, São Lourenço, a minha cidade natal. Então, todo ano a gente faz essa obrigação. É um evento que a gente tem que estar sempre fazendo para não ir abandonando a nossa classe de radioamador. Bom, Darcy. E tem a exposição, a estação montada lá no vagão, que a gente vai para lá daqui um pouco para ver também. E muitos outros que não são radioamadores também participam aqui, verificando o nosso trabalho. E demonstrando também interesse de um dia ter um equipamento e poder fazer parte também desse evento como radioamadorismo. Darcy, a palavra aqui do Sebastião, né? Passa já o prefixo, né, pessoal aí? Isso, eu sou o PU2 Kilo Lima Oscar, na faixa de VHF. E o PX, eu sou o PX2 Holanda, 4827, a qual a gente faz muito tempo que participa nessas frequências. Então, é um encontro de radioamador e faixa do cidadão que a gente representa aqui no Parque Ecológico da cidade. Aí, a palavra aqui do Sebastião, né, que passou aí o prefixo, aí licenciado, registrado pelo Ministério das Comunicações Anotel, um trabalho legalizado em prol de ajudar o próximo, ajudar a população, né, as pessoas que precisam através da comunicação aí do radioamadorismo. Sebastião, agora, né, vamos lá para o vagão para mostrar um pouquinho da estação, pessoal. Vamos lá, vamos ver, temos duas estações montadas lá dentro do vagão. É isso aí, pessoal, evento acontecendo aqui, né, na cidade de Cachoeira Paulista, aqui no Parque Ecológico. Nelson Lorena, né, um parque aqui situado no bairro da Vila Carme, Cachoeira Paulista, né, onde as pessoas podem vir, passar o final de semana, vir com a família, né, aqui, e um lugar muito bom para se divertir. E aqui tem um vagão, é um vagão de trem, que está aqui, ó, dentro do parque, aqui, onde é realizado aqui o evento, né, o encontro de radioamadorismo, né, aí sempre a gente realizou os anos passados, esse evento aqui no interior desse vagão. E aqui tem as antenas, né, onde se faz aí a comunicação, né, vai dar para vocês verem aqui, né, pegar um pouquinho mais de longe aqui para a gente mostrar para vocês aqui. É o sistema de antena, onde sai aí a comunicação que chega para o Brasil e o mundo, né, através daqui do radioamadorismo, né, é um trabalho importantíssimo para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo, né, rádioamador, né, é um serviço habilitado, né, autorizado pelo Ministério das Comunicações. E nós já estamos aqui, já adentrando o vagão, né, com a nossa reportagem, aqui já está o sistema de rádio, o ICA já está aqui, ó, se comunicando ali, né, fazendo contato aí, é, nacional e internacional. Eles estão em Conteste, então é meio complicado a gente chamar porque eles estão em Conteste, Conteste é um concurso mundial, então a gente, como a gente não está participando, então a gente fica, fica difícil a gente fazer o contato com eles, porque a gente não pode passar um numeral, porque a gente não está fazendo parte desse concurso. Então a gente solamente rádio escuta, fica na escuta, a vez que pega alguém que não está participando do Conteste, a gente conversa, tá bom? É isso. Então está aí as palavras aqui do ICA, né, ele está ali, né, ouvindo a comunicação, um grupo de amigos estão ali em um Conteste, em uma determinada região, né, fazendo um Conteste, né, ele está ali mostrando para a gente como que funciona, né. E aqui está aqui o Sebastião, né, o Sebastião, essa é uma estação VHF, é isso? Esse é o VHF, que muitos também chamam de dois metros. Aqui está, você está falando aqui, tem uma rodada aqui, que participa aqui o seu José Vitinho, vai comandar uma rodada com vários radioamadores. Então cada um tem seu espaço para falar, divulgar a sua cidade, a sua estação, então isso é através de repetidora. Então é uma faixa do VHF, esse rádio aqui é um Motorola, tem vários modelos de rádio, então a gente faz os contatos através desses dois equipamentos. Aqui são duas estações ali, é do 11 metros, né, faixa do cidadão, e tem um porém, aquele lá vai mais longe, aquele lá a gente fala com o mundo inteiro. Agora esse VHF a gente fala através de repetidoras, né, que atracam na determinada região, mas todas as duas frequências são muito boas para a gente confraternizar e fazer as nossas amizades. Muito obrigado, Sebasti, pela participação, né, aqui no 12º Enconte Rádio Amador, em Cachoeiro Balista. Isso, Darcy, a gente fica agradecido pela sua reportagem, mais uma vez a gente agradece a todos os participantes, e também aqui está tendo, né, o evento ali da Festa das Nações, alimentação de todas as nações, e a gente convida os companheiros para vir até aqui e participar também do evento da cidade, que é a Festa das Nações, muito bonito. Tá certo, Rádio Amadorismo, 12º evento, né, Encontro de Rádio Amador no Cachoeiro Paulista, e hoje ainda a gente vai estar mostrando também sobre esse evento também que está acontecendo na nossa cidade, né, Parabizando a Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e a todos empenhados no evento, daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando, né, o outro evento que está acontecendo também aqui no Parque Ecológico na nossa cidade. E agora nós estamos aqui no interior do Parque Ecológico, né, no vagão, onde está acontecendo o 12º Encontro de Rádio Amador daqui em nossa cidade. Aqui são os cartões postais, né, que os rádio amadores fazem contato aí com outros estados, países e o rádio amador, ele envia através dos correios aí, né, o cartão postal, o cartão QSL, e o rádio amador aqui envia o cartão postal da cidade de Cachoeiro Paulista. Então há uma troca, né, nada é por acaso. Cada cartão desse tem uma história, né, tem um comunicado, houve uma comunicação entre um país e outro, né, um estado e outro, uma estação e outro, para estar aí, né, fazendo essa troca de cartões postais, né, e o cartão de contato, que é o chamado cartão de QSL, né. Mais um evento, 12º Encontro de Rádio Amadores, esse é um sistema de comunicação HT, sistema de comunicação equipamento portátil, que se comunica também, se comunica tanto com a estação móvel, né, é, veicular, com a estação base também, né, fixa. Esse é um sistema também de comunicação, que é através do rádio amador, é, pela internet, né, que hoje é muito usado também, né, e aqui a gente está mostrando, então está aí, interior do Parque Ecológico Nelson Loreno, e aqui, o nosso, 12º Encontro de Rádio Amadores, de Cachoeira Paulista. Dar-se aventura para TV Aventura, sempre junto com você.